Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 É um barulho! E não tem um barulho! Não tem um barulho! . . . É isso aí, tipo, o primeiro vídeo? O que? É isso aí, tipo, o primeiro vídeo? Não. O quão? Eu não sei. Eu acho que eu gostei. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Porque é, tipo, um outro site. Porque eu tenho a link. Eu vou deixar aqui. É isso aí, gente. É isso aí. Você pode achar aqui? Sim. Eu não sei se você achar aqui. O que o que o topo parece? É isso aí? Eu vou deixar aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau.